Olá, tudo bem com você? O seu amiguinho tem coçado muito as orelhas? Tem feito aquele movimento de chacoalhar de cabeça, inclinação por um lado ou pro outro? Você já conseguiu dar uma olhada, levantar as orelhinhas dele e ver se tá tudo bem? Ficou na dúvida? Agora nessa época do ano é bem incomuns processos de otite, uma inflamação de conduto auditivo que pode causar bastante dor no seu mascote. Por vezes a orelha fica avermelhada por fora, com mau cheiro, com secreção. É bem legal comparar um ouvidinho com o outro, levantar e olhar, será que o direito não tá mais vermelho do que o esquerdo? Essas avaliações é bem legal fazer em casa e você consegue ver se ele demonstra algum desses desconfortos, pegar um processo de doença otológica bem no início e aí a gente consegue tratar assim que isso venha a trazer uma dor, um desconforto maior pro seu amigo. Venha até a bichmania, percebendo esse tipo de alteração, não deixe de procurar a nossa ajuda. Vamos tratar antes que isso vire um problema sério demais. Um abraço!